Se você não sabia dirigir, por que você pegou naquele carro, hein? Só pra enfiar num poste e acabar com a minha vida? Por sua culpa, Rafaela! Por sua culpa é que eu estou em cima dessa droga nessa cadeira! Você ferrou com a minha vida, menina! Você ferrou com a minha vida! Paty, eu só estava dirigindo aquele carro porque você estava bêbada. Se você mesma estivesse dirigindo aquele carro, colizada do jeito que você estava, você teria se estourado muito mais. Se eu peguei aquele maldito carro, foi pra te fazer um favor. E eu só perdi o controle da direção porque você tirou o cinto e caiu por cima de mim. Eu não lembro disso, não. Ah, mas eu me lembro muito bem! Eu me lembro muito bem dessa cena, eu nunca vou esquecer! Isso não livra a tua carada. Você é a culpada, sim, Patrícia. Quem vai decidir se eu sou culpada ou não vai ser a justiça, no processo que eu vou responder por causa desse acidente. E fique você sabendo que por muito tempo eu me senti a culpada por tudo o que aconteceu. Mas agora, passado tudo, refletindo bem sobre o assunto, eu cheguei à conclusão que a grande culpada por isso tudo foi você mesma. Agora dá licença, eu vou te deixar em paz. Você me fez lembrar de quando eu era da sua idade. Eu vivia fugindo da escola. Uma vez eu pulei o muro e quase me arrebentei. E o muro era alto, mãe? Alto pra caramba, eu quase me esborrachei do outro lado. Deixa a mamãe atender a porta. O Lipe tá aí. O que é, Clara? O que foi aconteceu? Você ainda pergunta, Mariana. Lipe, eu não combinei com você que ia te buscar na escola. Combinou. Mas eu quis vir visitar a minha mãe. Sim, você quis, mas você não podia ter feito isso. Não pode sair da escola assim sozinho, sem avisar ninguém. Ele já sabe voltar do colégio pra casa sozinho, Clara. A questão não é essa, Mariana. Ele não pode fazer o que der na cabeça dele, não. Hoje ele resolveu vir pra cá, amanhã resolve ir pra cachoeira. E aí, como é que fica? Clara, você tá exagerando. Tá fazendo uma tempestade num copo d'água. O Lipe tá bem, não aconteceu nada. Sim, a gente vai esperar acontecer alguma coisa pra chamar a atenção dele, não. Não, ele fez uma coisa errada. Eu tenho que chamar a atenção dele, sim. O cara, você não é, minha mãe. Olha aqui, Lipe. Eu não sou sua mãe. Mas eu sou responsável por você enquanto seu pai estiver viajando. Eu também me responsabilizo por ele, Clara. E sinceramente, eu já tô ficando aborrecida de você ficar interferindo tanto na minha vida e na vida do meu filho. Se não fosse uma interferência, Mariana, uma hora dessas você estaria em São Paulo. E o Lipe viajando com o pai. Eu tô de saco cheio de todo mundo querer mandar na minha vida. Olha, se você não me deixar em paz com o meu filho, eu vou fazer as minhas malas. Eu vou embora agora mesmo pra São Paulo. Olha aqui, você tem todo o direito de fazer isso, Mariana. Se você não é capaz de cumprir o que você combinou com o Edu, tudo bem, faça suas malas e volte pra São Paulo. Mãe, você não vai, você não vai. Não, filho, filho, calma. Eu não vou, eu não vou. Eu vou ficar. Por causa do Lipe. Ótimo, Mariana. E olha, eu não quero ficar aqui discutindo com você na frente do Lipe. Bem feito pro João. Gostei de saber disso. Quer dizer que a Clara impreensou o homem contra a parede. Foi. Seu João tava cuspindo marimbondo, Esmeralda. É, mas teve que preencher o sec bonitinho. E no valor que a doutora Clara disse que ele tinha que fazer. Esmeralda, ele ia me dar o golpe mesmo, ia me pagar uma ninharia. Então, aquilo lá me precisa de dinheiro. Não era só pelo prazer, Raimundo. Ainda bem que você teve cabeça pra procurar a Clara pra ela resolver essa história, né? Foi. E eu que pensei que a advogada era só pra gente rica. Opa, Raimundo. Você sabe que a maioria dos clientes da Clara é de gente muito humilde, muito simples. Agora me conta. Como é que tá essa casinha, hein? Ai, tá muito bom. Ai, Esmeralda. Eu sempre morei em casa de caseiro, em casa de empregado. Nunca tive, assim, uma coisa só minha, né? Um lugar só pra mim. Nossa, me dá a maior tranquilidade saber que daqui a pouco o Zé vai levar a vida dele sabendo que tem onde morar, entendeu? Não vai se preocupar mais com isso. Tô muito feliz, tô muito contente com isso mesmo. Você merece, viu? Você trabalhou duro e durante muito tempo pra isso. Pra ter sua casinha lá direitinho. Mas se não fosse você, minha amiga, tava até agora na rua, né? Sim. Olha, mas eu acho que daqui a uns dois dias eu já vou tá dormindo na minha casinha. Não se preocupa não, Raimundo. Você sabe que você pode ficar aqui o tempo que você precisar. Dona Esmeralda, o rapaz que tava regulando o forno disse que já terminou o serviço. Você vai querer falar com ele antes dele ir embora? Mas é, claro que eu vou. Vou querer saber se tá tudo direitinho, né? Porque se não ele vai embora e na hora que eu for assar o frango é que eu vou ver que esse forno tá desregulado de novo? Não, vou lá, viu, Raimundo. E aí, Ramona. Oi, Né. Olha, Nélia, eu não gosto de me meter na sua vida, não, sabe? Ei, Ramona, entre amigos tem essas coisas, não. Pode falar. Então eu vou falar. Eu sei o quanto você deve gostar da Melina. É. Mas se você quer a opinião de quem te quer bem de verdade, meu amigo, não vai nesse encontro, não. Não vai, não, né? Olha, até a doutora Clara acha que você não deve ir lá na fazenda. Oi, Ramona. Você vai comentar isso com a doutora Clara? O que ela vai pensar de mim agora, hein?